Desculpe, eu devia ter contado. Isso é o que ele queria dizer de verdade. Ah, te peguei! Você tá errada. Tá errada, tá errada, tá errada, tá errada, tá errada. Ah, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo! Ah, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo!